Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Google Maps Go no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de limpar o cache do aplicativo Maps Go e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui, gente, Maps Go. Está em ordem, está na letra M, está aqui embaixo. Está logo aqui, eu clico e aí, gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento. Eu clico e aí é só vir aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, tá pessoal? Vou para a tela iniciada do meu celular somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo Maps Go. Então eu clico e seguro o filme no aplicativo Maps Go e vou aqui em cima neste com o círculo, eu clico, novamente venho aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!